Não façam nada por rivalidade nem por presunção, mas com humildade, considerem os outros superiores a vocês. A Bíblia nos ajuda a ter um ponto de vista equilibrado sobre nós mesmos. Ela reconhece que precisamos ter certa medida de autoestima. Quando Jesus disse, ame o seu próximo como a si mesmo, ele estava mostrando que não é errado ter amor próprio de modo equilibrado. Mateus 19, 19 Mas a Bíblia não diz que devemos nos colocar acima dos outros. Ela nos ensina, não façam nada por rivalidade nem por presunção, mas com humildade, considerem os outros superiores a vocês. Filipenses 2, 3 Para muitas pessoas vistas como inteligentes neste mundo, o conceito da Bíblia sobre autoestima parece não fazer sentido. Elas dizem que tratar os outros como superiores faz de você uma pessoa fraca e dá a eles a chance de se aproveitar de você. Mas olhe para as pessoas do mundo de Satanás. Veja o que essa atitude fez com elas. Será que pessoas egoístas são mais felizes? As famílias delas são felizes? Elas têm amigos de verdade? Elas têm uma amizade à chegada com Deus? Com base em tudo que você está vendo hoje, o que dá melhores resultados? A sabedoria do mundo ou a sabedoria da palavra de Deus? A pessoa que segue os conselhos de quem defende a sabedoria deste mundo não faz uma boa escolha. Ela é igual a um turista perdido que pede informações para outro turista que também está perdido. Jesus disse sobre os homens sábios de sua época. Guiais cegos é o que eles são. E se um cego guiar outro cego, ambos cairão num buraco. Mateus 15, 14 Fica claro que a sabedoria deste mundo é tolice para Deus.